Nem não, amor! Aprendemos, foi divertido, a extensão foi demais Voltaremos com muito mais Foi demais, pessoal! Pulando na diversão com Super Mario Brothers, o filme agora no McLanche Feliz! Chegou o Festival Masterchef Brasil Beto Carreiro Trazendo receitas de dar água na boca com muita diversão nas atrações do parque Você que é apaixonado pela gastronomia, no Parque Beto Carreiro Você vai experimentar comida de vários países do mundo Se divertir, comer bem, gente, tem melhor que esse? Viva agora! Olhe! Todos os seus amigos estão aqui É o Pocoyo! Ah! Não é legal, papo? Uma festa! Ah, agora sim! Pocoyo! No Molly Mackie Channel Quantas aventuras podemos viver no fundo do mar? Cuidado! Cuidado! Pegar uma carona com a alenha Oi, pessoal! Solucionar mistérios Eu não sei o de você Ah, isso é assustador Isso é divertir com os amigos Elas são as... Princesas do Mar Segunda-feira, sexta-feira, 4h30 e 9h28 da Manhã Brasil No Molly Mackie Channel A seguir, Chão no Carneiro É Chão Carneiro É Chão Carneiro É Chão Carneiro Se mete até com quem não vale o tempo inteiro Presta atenção Na confusão A vida é bem melhor que o Chão Carneiro É Chão Carneiro É Chão Carneiro É Chão Carneiro É Chão Carneiro Não perde um truque Sempre dá um passo certeiro Passo certeiro Quem vai querer Ser o primeiro A vir e encontrar com o Chão Carneiro A vir também vai vir com o Chão Carneiro A vir também vai vir com o Chão Carneiro